E aí gente, cheguei aqui na fábrica do samba pra mais um vídeo da nossa série de barracão E adivinha onde eu tô? Tô chegando aqui no barracão da Tatua Pé, Brasil Vem com a gente, vem com a gente, vem, vamos conferir tudo Ó, a galera aqui já tá super na produção Vamos ver como é que tá lá dentro que eu tô curiosíssimo pra saber Sobre aí o Preto Velho contando a história do café na Tatua Pé, bora! O Preto Velho mirongueiro, saravá é a luz desse terreiro Gente, tô chegando aqui, o povo já tá trabalhando aqui a mil por hora E ó, o mago tá aqui Ele que tá aqui, ó, Wagner Santos, carnavalesco da Tatua Pé Aí já passou por várias escolas, um legado aí no Carnaval de São Paulo Já tá aqui no cafezinho já Sim, eu vou te servir, quer um cafezinho? Quero um cafezinho, porque a gente tem que incorporar o enredo aqui, né? Adorei as almas, irmão, café Rodaraê, Tatua Pé Gente, invadiu aqui o acervo Da Tatua Pé Galera, olha, a escola tá pronta aqui de fantasia praticamente Olha esses detalhes, eu tô dando um spoiler Ivaga, eu queria saber É tudo feito dentro de casa? O processo aqui de montagem de barracão, de fantasia de vocês Tudo supervisionado por você? É tudo de casa? É tudo de casa Todas as pessoas que trabalham na confecção das fantasias No desmanche, no reaproveitamento de peças Todos os trabalhos, placas Nós temos pessoas na comunidade pra fazer esse tipo de serviço A gente prepara todos os serviços Tem os profissionais de Parintins A gente já contrata alguns profissionais de São Paulo E é feito tudo aqui no barracão Sobre a nossa supervisão E o presidente sempre estando presente Porque o Erivelta é um presidente Muito, muito presente dentro da escola E ele tá sempre olhando e gosta muito de carnaval E como é que tá o cronograma? Tá tapé? Aqui de fantasia tá entrega? Tá tapé em termos de fantasia Nós estamos ainda finalizando Eu acredito que umas três alas Pra concluir todo o nosso trabalho desse ano Fizemos um trabalho de reaproveitamento E acredito que estamos fazendo na hora certa E estamos atravessando um momento muito difícil E o momento é esse De você usar criatividade Ter um pouco de bom gosto Mas usar aquilo que a gente tem E fazer um bom espetáculo Que as pessoas vão aguardar realmente um grande espetáculo Vamos torcer pra que a gente leve alegria Pras pessoas que estão muito tempo em casa Sem poder ter um pouco de alegria Sorrir com a felicidade E você tendendo ver Ver gente bonita sorrindo e brincando E levando muita cor e muita alegria Pra todos vocês em casa Pessoal, vocês já viram aí Chegamos aqui na parte que a gente mais gosta Eu pelo menos amo Que é a parte aqui de alegorias Gente, Wagner aqui me surpreendeu Tá propondo aí Novos estilos Novos conceitos De uma África aí Gente, que eu já vou Já tô dando spoiler já, Wagner Já tô dando spoiler já Porque eu não aguentei Wagner Qual que é o carro Que você mais gosta Que você gostou mesmo Que você tá vendo aí crescer Fala pra gente Olha, eu gosto de todos os carros Que estão sendo confeccionados Apesar de ser uma proposta Bem diferenciada Esse ano A gente tá trabalhando Com uma proposta Bem diferenciada De alegorias Mas eu gosto muito Do carro abrir alas Eu gosto muito Porque a ideia É de trazer Uma África Diferente Diferente Uma África mais moderna Sem muito essa coisa De como o pessoal Costuma todo ano Eu já fiz muitas vezes Com plantinha Com árvores Palha também, né? É, com palha Muita palha Muitos elementos Então a ideia Eu resolvi fazer Uma África diferente Uma proposta diferente Vamos aguardar o resultado aí Mas acredito que Vai ficar um trabalho Muito bonito Acredito que as pessoas Vão gostar Porque é uma Uma proposta bacana Gente Gente Mudamos de cenário Você acha que a gente Está no céu Onde será que a gente Está, Wagner? Nós estamos na lateral Do carro do Aruanda Eita Um carro que vai Homenagear O retorno do Preto Velho Ao Paris espiritual Dos negros Olha aí Vai ser muito bonito Realmente um momento Marcante do nosso desfile Acredito que vai emocionar Muita pessoa Vai ter xerê Então aí nesse Nesse destino E dá tatuapé E Wagner Hoje a gente está polêmico E é obviamente Que eu vou perguntar Tatuapé aí Que nos últimos dois anos Teve como calcanhar de Aquiles Né? No carnaval O quesito alegoria Onde o jurado ali Achava Pelinhou Alguns casos E a escola Acabou perdendo o título Nesse quesito Você está se preparando Diferente Para esse carnaval Ou você está Seguindo a vida mesmo E continuando aí Como é que o Wagner E a tatuapé Está se preparando Para esse quesito De alegoria? Preparar a gente Todo ano A gente está preparado Mas a gente nunca está preparado O imprevisto O imprevisto Pode acontecer a qualquer momento E o que tem acontecido Na tatuapé Nos últimos anos Nós temos pegado Momentos muito difíceis De muita chuva E também Algumas vezes Não tem dado certo Alguns materiais Que se usa Porque as vezes Um material Foi lançado Há pouco tempo Na praça Você vai lá Usa Usa uma massa corrida Alguma coisa As vezes que não dá certo Uma tinta Que não funcionou Então você acaba Encontrando muitos Imprevistos do carnaval Isso acontece Todos os anos Acontece muito Com muitas escolas Mas Estamos nos preparando Não tem um Carrego Como nenhum trauma Esse momento Porque isso faz parte Do carnaval E se você quer realmente Participar do carnaval Se você quer realmente Participar desse grande evento Se você quer ser Um dos colaboradores Você não deve Se estressar com isso Você tem que levar Um momento Em que existe carnaval Todo ano Todo ano Nós estamos aí Para competir E que uma hora Você vai chegar Vai ganhar Você tem ideia A gente vai ficar feliz Com o fulano ganhando O ciclano Porque o importante É que o espetáculo Seja sempre bonito E gente Já estou aqui Com uma cabeça Que dá Tatuapé Vocês veem aqui As famosas As penas de pavão Da escola Está todo ano Um ar A brilhanta do carnaval E eu quero saber de vocês E aí Gostaram Do que viram Aqui no barracão Não gostaram Comenta 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 Que eu quero ver Quero ver Gente Dá o like Compartilha Para todo mundo Esse vídeo E se inscreve No canal Até o próximo Bora